Meu Deus, eu não tô acreditando que o bebê Homem-Aranha morreu! Ai meu Deus, que horrível! Eu não acredito que o fofo do bebê Homem-Aranha foi de base, mas pelo menos eu continuo maravilhosa fazendo minha dança pro Tik Tok! Não é possível que você vai ficar aí agindo como se nada tivesse acontecido, Arlequina! Pega, pode! Joga de ladinho! Ai, eu tô adorando essa trend! Ah é, Arlequina? Você vai ver então o que é bom pra tosse! É melhor você levantar as mãos, porque provavelmente foi você que matou o bebê Homem-Aranha! Uou! Peraí! Arlequina? Arlequina, levanta! Levanta logo, Arlequina! Eu tenho que te prender e te investigar! Mano, eu não acredito que a Arlequina simplesmente morreu! E agora, mano, o que a gente vai fazer? Tem duas pessoas mortas e tem alguém que tá fazendo isso! Aí vagabundo, levanta as mãos que você está preso em nome da lei! Calma lá, seu policial! Por que você tá me prendendo? Você matou esse bebezinho e a Arlequina! Você é o culpado! E você vai pra prisão? Mas, 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 espera aí! Eu tava tentando resolver justamente esse problema! Não fui eu que matei o bebê e muito menos a Arlequina! Foi alguém muito rápido que passou por aqui matando eles! Sendo assim, você não vai ter problema em me seguir e entrar na viatura pra falar com o juiz, entendeu? Porque isso é crime! Eu tenho quase certeza que foi você que matou essa criança! Como pode um cidadão ter sangue frio pra matar uma criancinha dessa? Você tem que apodrecer uma cadeia! Ah, ah, peraí! O carro tá perdendo o controle! Ah, ele não para! Eu tô ficando sem freio! Cuidado! Ai, meu Deus! Eu vou bater! Meu Deus! Sofremos um super acidente e o policial... Ele tá muito mal, galera, mas eu vou aproveitar essa brecha e eu vou simplesmente fugir daqui, mano! Eu vim de lá até aqui seguindo um rastro de pessoas mortas! Olha só quantos corpos aqui no chão! Isso tudo são pessoas que foram mortas por esse grande e misterioso assassino que matou o bebê-aranha e a Arlequina também! E a gente vai ter que descobrir urgentemente quem é pra que ele pare de fazer salgazarra! Ha, ha, ha! Aquele idiota acha mesmo que eu morrer! Ha, 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 ha! Aquilo tudo não passou de um teatro para que eu trollasse ele! E agora eu quero ver ele sobreviver à minha fúria! Oi, gostosão! Pera aí! Arlequina, você tá viva! Eu achei que você tinha morrido lá! Relaxa, gatinho! Relaxa! Você não vai se livrar de mim tão cedo, tá ligado? Maninho, olha lá nas alturas! Olha! Aonde? Aonde? Aonde que você tá apontando? Não tô vendo nada por ali, Arlequina! Mano! Eu não acredito! A Arlequina sumiu! E ela matou mais pessoas! Mano do céu, eu sou muito burro! Por que que eu fui olhar? Por que que eu fui olhar aquilo? Não é possível, velho! Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso! A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a Arlequina vai me matar aqui! E pra derrotar ela, eu vou precisar de algum superpoder! E eu sei exatamente aonde encontrá-lo! Tá, era pro Superman estar em algum lugar por aqui, mas aonde que ele tá, mano? Não é possível que eu não tô encontrando o Superman! Desculpa, Superman! Aí, pode me chamar de Clark Kent depois do K9! É porque eu sou muito bonito! Sai do carro, garoto! Eu vou te dar seus superpoderes pra derrotar a Arlequina! Então, Clark, como é que eu vou ganhar superpoderes pra derrotar aquela danada? Eu vou fazer uma macumbinha! Você vai ganhar superpoderes em 3, 2, 1! Eita, pega! Já sentiu o poder! Olha isso que eu consigo fazer agora, galera! Pum! Eu consigo simplesmente subir com qualquer pessoa ou qualquer coisa e destruir! E é isso que eu vou fazer pra tentar sobreviver a Arlequina antes que ela mate mais pessoas pela cidade! Mas eu quero mostrar melhor o meu superpoder pra você! Então, eu vou sair aqui e vamos fazer o nosso primeiro teste, gente! Segura a onda! Segura a onda! Eu tô levitando tudo e olha... Bum! Nossa, moleque! Esse superpoder é muito incrível! Tá geral levitando! Geral levitando e do nada eu jogo eles todos no chão! Legal, galera! Isso vai fazer com que a Arlequina tome jeito! Aí, Arlequina! É melhor tu segurar tua onda! Senão, você vai provar o veneno! Você acha que eu tenho medo de você? Docinho! Nossa! Essa doeu! Mas tu não sabe qual é o meu poder! Que isso! Você não vai me vencer nessa batalha, sua lacraia! Toma essa, Arlequina! Toma essa! Nunca! Eu não vou deixar você me matar! Eu vou sobreviver a você! Bate-me! Nossa! Nossa! O que é esse cara? O que ele quer? Isso, meu amigo! O namorado dela é o Coringa, seu otário! Você só tá na friendzone! Tchau! Droga! Caraca, galera! Essa porradaria tá uma doideira! Toma! O que é isso? Arlequina... Quer saber? Toma essa! Sobe! Sobe! Ela tá levitando! Tá todo mundo levitando! Tá todo mundo levitando! Galera, a gente tem que levar a Arlequina lá pra cima, moleque! E depois eu vou jogar ela no chão! Eita! Ela nem sentiu! Como é que pode uma coisa dessa? A gente vai ter que atrair ela pra um lugar onde tem a veículo! Arlequina! Vem cá! Vem! Eu sei que você tá doida pra me matar! Arlequina! Arlequina, basta! Então vem! Vem cá! Nessa rua, você não me engana! Sinta o poder da minha fúria! Uou, mano! Olha esse poder de levitar! Bum! Nossa, ela não tá quebrando os carros, galera! Tem que quebrar os carros! A gente vai ter que subir por mais tempo! Olha isso, mano! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Bum! Nossa! Toma! Agora ela tomou dano! E parece que ela foi finalmente de arrasta pra cima! E nós conseguimos sobreviver a Arlequina aqui no GTA V! Gente, esse vídeo foi muito divertido! Eu espero que você também tenha gostado! Se inscreve aqui no meu canal! E se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos vídeos que estão aparecendo na tela aqui agora! No de baixo, eu descubro quem matou o bebê Sonic! E no vídeo de cima, a gente confere uma história da Patrulha Canina, aonde a Skye morre! Obrigado! Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!